Isso é puriquinga! Isso, isso... Boa tarde... Gai tá orienta! Múrica, 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 múrica... Cushar rurr, guasxai guasxai... Múrica, múrica... Música A CIDADE NO BRASIL Urikinga, Urikinga nunca Kuri com ele Acha pra ver se aspirou Urikinga, uhrikinga, uhrikinga Aipata asco, urikinga, urikatachutei Curequinga 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 Mores para Curequinga 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 Cusou e cusou Curequinga Curequinga No para Curequinga Curequinga Cusoua y cusou Curequinga Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor